Uma sala de aula com 15 alunos, 10 são rapazes e 5 são moças. Dentre esses alunos, existe um único casal de namorados. Serão formados grupos de 6 rapazes e 3 moças. O número de grupos que podem ser formados com a presença desse casal de namorados. Repara, gente, não é um casal de namorados qualquer, tá? É o único casal de namorados que tem nesse grupo. Sei lá, imagina que seja a Ana e o Bruno. Então, imagina que esse aqui seja o nosso casal. O que eu quero fazer? Eu quero montar uma comissão e essa comissão tem que ter 6 rapazes e 3 moças. Então, a princípio, eu tenho vaga para 6 homens e para 3 mulheres. Só que tem um detalhe. Eu quero que... Imagina que aqui seja o Bruno e aqui seja a Ana. Eu quero que o Bruno faça parte dessa comissão. E eu quero que a Ana faça parte dessa comissão. Ah, Ju, eu posso dar um nome específico assim? Gente, isso aqui é só para me ajudar a me localizar. Você pode dar nome se você quiser. Tenta entender. Eu tenho lá 6 vagas masculinas. E 3 vagas femininas. O que eu vou fazer? Se eu quero garantir que o casal vai fazer parte da comissão formada, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o Bruno e vou colocar aqui a Ana. Aí, observe. Eu não vou ter mais 6 vagas para homens. Eu vou ter 5 vagas. Em compensação, eu tinha 10 rapazes antes concorrendo a essas vagas. Como eu já garantia que é a vaga do Bruno, eu vou ter 9 candidatos. Então, tem 9 candidatos para 5 vagas. Aqui, eu vou ter 2 vagas só. E eu vou ter... Eram 5 moças, né? Como eu já coloquei a Ana aqui, eu vou ter 4 candidatos. O segredo aqui é você pensar. Para eu ter certeza que eu vou colocar homens e mulheres nesse grupo, na medida que eu quero, eu tenho que escolher os homens entre os homens e as mulheres entre as mulheres. Como a ordem não é um fator importante, porque não há diferenciação de cargos, colocar o nome deles em ordem alfabética ou não colocar, não vai mudar nada. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer combinação de 9 para escolher 5, para escolher os 5 que vão acompanhar aqui, por exemplo, o Bruno. E, lembra que o i para nós é vezes. Combinação de 4 para escolher 2, para escolher quem vai acompanhar a Ana. Agora, fazer essa conta. 9 escolhe 5. É 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Confere, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vagas. Como a ordem não importa, você vem aqui e divide por 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes, combinação de 4, escolhe 2. Para o primeiro, 4. Para o segundo, 3. Como a ordem não importa, divide por 2 fatorial. Confere, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Corta com 6. 5, corta com 5. Aqui por 4 dá 1. Aqui por 4 dá 2. Então, vai ficar 18 vezes 7. Desse lado, ó. Esse aqui vai dar 126. Ó, 56 vão 5. 7 com 5, 12. Então, desse lado, deu 126. Vezes, aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Faz aí no cantinho. 126 vezes 6. 36 vão 3. 12 com 3, 15. Vai 1. 6 com 1, 7. Então, o total aqui vai ser 756. Então, tem vários detalhes aqui nessa questão. Primeiro, eu preciso garantir vagas para duas pessoas. E entenda, são duas pessoas específicas. É o único casal de namorados que faz parte desse grupo. Então, você tem que garantir a vaga deles e distribuir o resto. Como a ordem não é um fator importante, é um problema de combinação.